A alegria está no coração de Cain, já conhece Jesus A verdadeira paz só tem aqui, já conhece Jesus O sentimento mais furacioso que vem do nosso Senhor É o amor que só tem, já conhece Jesus A alegria está no coração de Cain, já conhece Jesus A verdadeira paz só tem aqui, já conhece Jesus O sentimento mais furacioso que vem do nosso Senhor É o amor que só tem, já conhece Jesus Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia Ele é a roça, já dá a minha salvação Ele é a roça, já conhece Jesus A verdadeira paz só tem, já conhece Jesus Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia O sentimento mais furacioso que vem do nosso Senhor É o amor que só tem, já conhece Jesus A alegria está no coração de quem já conhece Jesus A verdadeira paz só tem, já conhece Jesus O sentimento mais furacioso que vem do nosso Senhor É o amor que só tem, já conhece Jesus É o amor que só tem, já conhece Jesus A verdadeira paz 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 só tem, já conhece Jesus Aleluia 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 O sentimento mais precioso Em do nosso Senhor É o amor que só tem É o amor que só tem É o amor que só tem Quem já conhece É Jesus Yeah